12 horas e 8 minutinhos antes de começar mais esse bloco do programa da comunidade deixa eu mandar um beijo pra Rita lá de Parintins da rua Condorvil que tentou, 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 tentou ligar pro segredo do cofre e não conseguiu Rita, liga amanhã, que amanhã vai ter mais segredo do cofre se Deus quiser e o Ivan Nascimento permitir pode ser que tenha hoje ainda, ele acabou de me dar uma notícia aqui olha, adoro, tô doida por uma dica, tô doida por uma dica então, um grande beijo pra Rita e pra todo mundo de Parintins agora sim, solta a sirene, Ricardinho que o foragido da Operação La Muralha foi preso no fim de semana com 70 quilos de cocaína o crime aconteceu na Compensas, ou no oeste da cidade vamos acompanhar agora, põe na tela pra mim a polícia chegou até Afonso Celso Caldas, o Celso, depois de uma denúncia anônima ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte e era foragido da Operação La Muralha deflagrada em novembro de 2015 sim, no início da semana nós recebemos a informação anônima de que o Afonso Celso, um foragido da La Muralha estava ali entre a Compensa e Vila Marinho e diante dessa informação as equipes se posicionaram e conseguiram efetuar a prisão dele na tarde de ontem Celso levou a polícia até uma casa no conjunto Vila Marinho na Compensa Zona Oeste onde os agentes encontraram 70 quilos de cocaína pura a droga estava dividida em tabletes e enterrada o material está avaliado em quase um milhão de reais ele é traficante, né? ele é um dos braços fortes do Zé Roberto e felizmente nós conseguimos efetuar a prisão dele ontem Afonso Celso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas agora ele já era procurado desde a Operação La Muralha que foi aquela operação que envolveu, infelizmente, advogados em grupos criminosos que praticavam tráfico de drogas uma espécie de evasão de dinheiro, de lavagem de dinheiro para poder legalizar esse dinheiro recebido por essas pessoas dessa forma tão triste, né? de forma tão ilegal que é proveniente do tráfico de drogas e aí a gente acompanha aí mais uma atuação da polícia que chegou no Celso a partir de denúncias anônimas porque o reconheceram como um dos foragidos do La Muralha e na hora que a polícia chegou lá, que deu uma apertada no Celso e perguntou, você tem droga aí escondida que nós sabemos porque você já é traficante, um dos líderes, um dos braços aí dessa facção criminosa aí, essa FDN e aí ele acabou entregando o local da droga 950 mil reais tem aqui em dinheiro, minha gente olha o prejuízo, olha só o prejuízo ainda bem que a polícia mais uma vez deu aí para a FDN que cada vez vai ficando mais fraca o objetivo da polícia, o objetivo da sociedade é ter uma sociedade sem facções criminosas sem tráfico de drogas, sem crimes decorrentes provenientes do tráfico de drogas segundo aí o delegado, essa droga podia se transformar em até 5 toneladas olha só, olha o que a gente traz, 5 toneladas não até 70, 100, 200 quilos se eu não me engano até 2, né, até 200 quilos a gente está acompanhando aí e isso viraria aí 5 milhões, sei lá quantos milhões de reais é uma droga pura que misturada iria aí abastecer muita gente aí muito, muita boca de fumo e muito traficante com drogas pela cidade não vai mais foi presa e daqui a pouco vai ser incinerada foi apreendida e daqui a pouco vai ser incinerada e o Celso vai para a cadeia pública já está na cadeia pública para poder cumprir agora a sua dívida com a sociedade agora ele tem duas dívidas uma dívida de tráfico porque foram 950 mil apreendidos na casa dele e uma dívida com a sociedade que é por ter cometido o crime 12 horas e 12 minutos você que tem do outro lado a gente vai vendo assim a coisa se desmanchando, né ainda bem a polícia em 2015 foi atuante com relação aí a essas apreensões de drogas de entorpecentes foram 10 toneladas e já começou o ano bem porque apreender 70 quilos de drogas de cocaína pura é começar o ano muito bem, viu 12 horas e 12 minutos é isso que está aqui, diretor na noite de sábado outro integrante da facção criminosa FDN também foi preso a gente traz informações para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade enquanto ele entregava drogas na zona norte da capital vamos acompanhar aqui põe na tela Janderson Araújo da Silva o Boca Rica foi preso no Novo Aleixo zona norte da capital depois de uma denúncia anônima de acordo com a polícia Boca, que usa tornozeleira eletrônica estava em um lanche à espera de um cliente quando foi abordado pelos policiais militares o preso relatou aos policiais que sabia o segredo para destravar a tornozeleira eletrônica e que a deixava em casa carregando enquanto praticava crimes com ele foram encontrados um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e dois quilos de skunk Janderson levou a polícia a uma casa no Novo Aleixo onde foram encontradas balanças de precisão sete celulares e um carro ele também apontou o local em que estavam enterrados cinco mil reais o comprador também foi preso logo que chegou ao local Andrew Nascimento estava com mil reais e a quantia seria usada para o pagamento da droga os homens foram levados ao sexto distrito integrado de polícia onde foram autuados e ele foi preso por causa da quantidade ele não é usuário quem estava ali comprando a droga não é usuário não não é o viciado não é o traficante é o cara que vai desgraçar a família das pessoas é o cara que vai lá viciar os meninos os jovens é o cara que vai lá viciar os adolescentes é esse aqui que foi preso junto com o Janderson o Wendel agora veja você como é me conta aí como é que o cara descobriu o segredo da tornozeleira que eu estou dando aqui para saber o segredo do cofre não consigo imagina o cara saber o segredo da tornozeleira que fica ali sendo monitorada pela Secretaria de Segurança isso aí não é celular não meu caboclo eu vou ali vou deixar em casa carregando quando eu voltar já está carregada para eu usar o que é isso que responsabilidade é essa que se tem o caboclo está ali cumprindo pena tira a tornozeleira destrava a tornozeleira deixa a tornozeleira em casa e vou ali cometer crime e já volto é para acabar né esse aqui não tem que ter prisão responder a pena em liberdade ter prisão domiciliar nem nada disso não e nem ser monitorado por tornozeleira porque ele consegue burlar ali esse sistema de segurança que foi feito para dar essa garantia para as pessoas que merecem infelizmente a gente discute muito a nossa legislação penal muita gente diz que não tem ah não tem que ficar respondendo em liberdade nem isso nem assado não é assim tem crimes e crimes né infelizmente aí nesse caso aqui um caso de um traficante traficante poderoso com muita droga que tem acesso a muita droga acabou respondendo o processo estava respondendo o processo em liberdade com o uso da tornozeleira eletrônica e acabou ficando aí sabendo achando o jeito de deixar a tornozeleira eletrônica em casa é importante dizer que antigamente até a última instância até lá no STF no STJ a pessoa podia recorrer em liberdade agora já tem uma decisão do STF uma súmula que é normatizadora e que é determinante ou seja que todo mundo tem que seguir todos os tribunais que dizem que se tiver uma condenação em segunda instância seja lá no Tribunal de Justiça no caso aqui do Amazonas no Tribunal de Justiça do Amazonas você vai ficar preso e vai responder o resto do processo preso eu acho é bom eu acho é legal quem não quer ser preso não comete crime quem não quer ser preso morre pobre, pobre, pobre de maré de si mas não vai cometer crime para ficar com dinheiro ilícito e dinheiro às custas das vidas das pessoas acabou para ele aqui viu acabou para o Celso e acabou para esse Janderson também para esse tal desse Wendel está todo mundo metido com tráfico de drogas tem que ficar todo mundo preso 12 horas e 16 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade é isso aqui o diretor que está aqui no TP ex-servidor do Detran é preso com armas e é acusado de extorquir assaltantes é cobra engolindo cobra meu caboclo não é fácil não o cara é ex-servidor virou bandido agora está extorquindo os bandidos dá para ti para mim não está coloca aqui na tela Walter Alves Fabrício de Lima e Vitor do Carmo Vinhote foram presos por policiais militares na noite desse domingo depois de uma denúncia anônima Walter e Vitor foram presos no conjunto Santos do Monzo na Centro-Sul com eles a polícia encontrou duas pistolas uma calibre 380 e outra 765 Walter ainda tentou sair da situação dizendo aos PMs que era policial e que se dirigia à Secretaria de Segurança mas logo a farsa foi descoberta foi então que eles entregaram um outro comparsa a polícia foi até Alvorada zona centro-oeste onde Fabrício de Aguiar Lima que é foragido de justiça foi preso na delegacia Vitor disse que estava sendo extorquido por Walter que é ex-servidor do Detran e que o mesmo recebia apoio de um policial civil e outro militar o caso foi registrado no décimo distrito integrado de polícia aí o cara vai trabalhar faz coisa errada perde o emprego foi exonerado do Detran né porque o Leonel Feitosa o autor-presidente deu essa informação que ele foi exonerado lá do Detran e aí em vez de seguir a vida seguir o caminho dentro da honestidade se aproveita de uma carteira que já devia ter sido devolvida né quando ele perde o cargo ele tem que devolver a documentação as insígnias dele de identificação pro órgão que o empregou e que deu essa documentação perde tá ali com a carteira na posse da carteira e fica usando pra fazer bandidagem olha eu vou te contar viu esse mundo eu vou te falar uma coisa o mundo não tá perdido não perdido são as pessoas o mundo tá salvo quem são perdidas aí são as pessoas as pessoas que estão no mundo fazendo coisa errada como esse cabra aqui e o outro bandido também se mete com a bandidagem em vez de sair dessa vida tá metido com essa história toda errada essa placa aqui tá adulterada né a gente vê ali que ele botou acho que uma fita isolante ali fez um 6 do 5 não é isso eu acho que é um 6 aqui tá tentando modificar aqui essa pele mas eu tô vendo aqui não sei se é o meu embaçado meu olho tá embaçado e que tá vendo coisa errada aí mas eu acho que é isso a gente vê que é 5 5, 5, 9, 5 ele fechou ali a barriguinha do 5 tentou transformar no 6 eu não sei quem que ele queria enganar porque até eu que sou leiga que não sou especialista em alteração de placa não sou nenhuma técnica nem perita nem nada tô vendo que é óbvio que aquilo ali não é um 6 mas vamos lá né a vida tá aí pra isso mesmo a polícia chegou pegou tá todo mundo preso isso é que importa 12 horas e 19 minutos olha o que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado você que tá aí do outro lado olha só que a gente olha o que a violência doméstica o que a violência doméstica faz eu quero entender que raiva é essa que os maridos desenvolvem dentro de si que ódio é esse de chegar num ponto de matar a mulher na porrada porque foi isso que aconteceu essa notícia que eu vou trazer pra você agora um homem matou a mulher a porrada espancou até matar a dona de casa Silvane Carvalho ela tinha 22 anos e foi espancada até a morte pelo marido identificado como Leonardo Oliveira o crime aconteceu no Cacau Pereira distrito de Iranduba região metropolitana de Manaus essa aqui é a foto da Silvane e essa essa aqui é a Silvane 22 anos põe a foto do bandido do marido esse põe a foto do caboclo lá o caboclo o caboclo fortão brabão né tá aqui o marido todo cheio de tatuagem nada contra quem usa tatuagem cordãozão ali todo marrento se achando bam 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 bateu até matar a Silvane teve uma discussão com o marido né com o acusado e ele teria começado a bater nela e quando viu que ela estava passando mal e estava muito grave chegou a tentar atendimento pra ela só que ela morreu e ele está foragido esse aqui é o cara que matou uma mulher quando viu que ela não estava bem chegou a levar a mulher até o hospital só que ela morreu e ele fugiu deixa a tela cheia Cris deixa a tela cheia porque esse cabra ele é valentão com mulher esse aqui esse aí que você está vendo está sendo investigado no 31º Distrito Integrado de Polícia Distrito do Cacau Pereira o Distrito de Polícia do Cacau Pereira que é distrito ali de Iranduba ele está sendo investigado por ter matado a mulher violência doméstica lei Maria da Penha a gente está trazendo pra você aqui uma situação grave eu quero ver se ele ia ter coragem de bater no homem até matar não bate agora uma menina de 22 anos põe a foto dela aqui põe a foto dela a gente vê que é uma menina magra uma menina que deve ser pequena e a gente vê ela aqui olha morreu de apanhar ninguém acudiu ninguém ouviu essa mulher gritando ninguém foi lá tentar salvar a vida dela esse homem bateu nessa mulher até matar e a polícia de Iranduba está investigando olha só que situação que a gente traz pra você a que ponto que chega e principalmente deixa eu dar um recado para as mulheres volta pra mim aqui Cris tudo na vida tem um jeito minha caboca se tu tá com um marido que já levantou a mão pra ti uma vez ele te bateu só uma vez deu um tapa no teu rosto deixa eu te dar uma má notícia vou te dar uma má notícia ele vai fazer de novo porque ele fez a primeira vez vou te dizer como é que é o cara bate chegou bêbado em casa uns não chegam nem bêbado batem e senta bêbado mesmo chega bêbado em casa bate depois chora me perdoa eu não quis fazer isso você é o amor da minha vida aí tu vai lá e acredita não acredite ele vai bater de novo ele vai agredir você e se você tem filhos ele vai agredir seus filhos também os filhos dele porque uma pessoa que é violenta ela é violenta com todo mundo e se ela é violenta com a mulher que está dentro de casa esse homem é violento com a mulher de dentro de casa ele também vai ser violento com os filhos porque ele é assim é da natureza uma pessoa que não tem a violência correndo no seu sangue correndo no seu espírito ela não concebe a ideia de bater em ninguém é aquela famosa frase que não faz mal a uma mosca agora se o seu marido já bateu em você ele vai fazer de novo então saia dessa casa saia dessa relação se é namorado saia dessa vida porque ninguém tem o direito de bater em ninguém ninguém tem o direito de bater em ninguém saia dessa vida antes que o seu fim seja igual o da Giovanni lá do Cacau Pereira a Giovanni com certeza absoluta já tinha sido agredida anteriormente por esse homem com certeza absoluta ela já tinha sido agredida anteriormente porque ele não é um homem que ele não bate de uma vez só e mata de uma vez só não ele vai mostrando traços de violência na personalidade dele então não faça não termine como a Giovanni infelizmente termine e viva a sua história termine a sua história com qualquer homem viva e bem saia dessa vida peça socorro peça ajuda mas não fique pra morrer de apanhar 12 horas e 24 minutos a gente sai de lá do Cacau Pereira e vai lá pra Adrianópolis centro sul da cidade onde uma mulher esfaqueada pelo ex-marido não resistiu aos ferimentos e morreu o marido o homicida o assassino está foragido coloca na tela pra mim na tarde de domingo policiais da 16ª CICOM estavam em patrulhamento no bairro Adrianópolis quando foram surpreendidos por populares com a informação de que havia um corpo em uma casa a vítima estava separada do seu ex-companheiro há dois anos e já se encontrava em um outro relacionamento o ex-marido da vítima não gostou ao saber que ela estava namorando e quando a encontrou a esfaqueou por várias vezes Doralice ficou por sete dias no hospital João Lúcio e há uma semana recebeu alta e estava na casa da mãe mas na manhã de domingo ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local o ex-marido de Doralice é o mototaxista Francisco Farias da Silva de 44 anos e quem souber informações sobre o seu paradeiro pode entrar em contato e denunciá-lo através do 190 e esse ex-companheiro não mora aqui nas proximidades do bairro ele supostamente também está foragido e a polícia civil com a delegacia da mulher vai dar prosseguimento aí no processo eu não sei olha gente tem alguma coisa errada nessa história será que ela passou mal e não levaram de novo ela para o atendimento médico porque ela ficou sete dias internada e aí recebeu alta claro que o hospital da alta num estado estável ninguém pode ficar mais do que sete só se for mesmo correr risco de morte porque você não pode ficar no hospital por causa do risco de contaminação é importante que se diga estava 5 dias em casa e morreu do nada quer dizer do nada não que a gente sabe que foi em decorrência dos ferimentos por causa da agressão desse homem aqui mas será que ela não passou mal não teve nada morreu simplesmente papou e não recebeu mais nenhuma outra ajuda médica então claro que o caso vai ser investigado pela polícia para saber até se não teve um caso desculpa aí a família mas de omissão de socorro será que ela não passou mal não aconteceu alguma coisa aí que ela pediu socorro e acabou não dando tempo de ir para o hospital alguma coisa aí está meio estranha nessa história toda mas o fato é que se identifica mais um assassino de mulher se identifica mais um assassino de ex-esposas de mulher ou de companheira que é esse aqui encha a tela rapidamente para mim por favor ou Cris encha a tela porque esse homem aqui está sendo procurado esse homem aqui é assassino ele é mototaxista se achava dono da ex-mulher a ex-mulher foi empreender um novo relacionamento e acabou morta você que tiver informações sobre esse homem pode ligar para o 181 181 é o telefone para contato você não vai se identificar e entrega para a justiça mais um assassino porque o pior de se cometer um crime é a sensação de impunidade você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade veja essa foto veja essa foto e denuncie pelo 181 181 você que está aí do outro lado 181 é o telefone para contato denuncie diga onde ele está você não precisa se identificar e você vai fazer justiça e vai ajudar a justiça a trabalhar e a prender mais esse bandido 12h27 vamos mudar de assunto eu sempre estou aqui falando do emecap hair mas hoje eu não vou falar hoje eu vou comprovar dá uma olhada aí eu estava com um problema sério de queda de cabelo eu ia tomar banho a mão ficava cheia de fios eu olhava aquilo eu fiquei desesperado recorri à internet para procurar uma solução nada funcionava aí eu conheci emecap hair comecei a tomar e o cabelo parou de cair começou a criar força brilho volume e emecap hair resolveu meu problema viu emecap hair funciona mesmo se seus cabelos estão caindo quebradiços fracos e sem vida comece hoje mesmo a tomar emecap hair com apenas uma cápsula ao dia de emecap hair seus cabelos vão ficar lindos brilhosos fortes e saudáveis e você vai notar a diferença em pouco tempo emecap hair está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias angélica e forma bem agora se lhe oferecerem outro produto não aceitem troque de farmácia mas não troque de produto 12 horas e 28 minutos rapidinho ricardinho deixa eu mandar um beijo rapidinho aqui pra quem é Luana pro Guilherme que fez aniversário ontem 8 anos um beijo Guilherme sobrinho da nossa querida Luana Lima 12h29 você que tem do outro lado a gente vai pro rápido intervalo e ainda nesta edição do programa da comunidade a gente vai acompanhar as notícias do prefeito de Maraã o prefeito Cícero foi assassinado na tarde desse domingo com um tiro nas costas a gente vai rapidinho que volta já já e aí o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto